Era uma vez uma cadela chamada Carla. Gostava de receber comida todos os dias. Um dia veio um rato e ela quis comer ele. Ué, cadê o rato? Hoje eu vou jantar ratinho. Lega o meu rato agora. Agora, tem certeza que é seu? Vou ligar o rádio, tá? Isso é o melhor que tu consegue, Melman. E eles fizeram uma festança. Para quem não conhece, eu sou o rato náufrago. Tchauzinho e até a próxima. Tchau! Fim!